O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete, carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes E que se foda o personagem que quer me ver em frente E bom rapaziada, hoje o vídeo de hoje eu vou basicamente mostrar eu andando sem mola Porque mano, sinceramente rapaziada, eu fui inventado aí na cabeça Eu tava aqui num dia comum e não tinha nada pra fazer Eu falei, pô, vou arrancar essas molas Fui lá e inventei de arrancar Ficou lindo, maravilhoso o carro, socado até o talo Não tava pegando assim a roda no paralama Mas pelo amor de Deus, o carro pulava pior do que sapo rapaziada Pior do que sapo Muito ruim, eu já sabia que ia pular, mas não sabia que ia pular tanto Então por isso que eu até tive que passar no poço por 15 libras no pneu Porque eu não tava custando aguentar Com o amortecimento que a gente tem é só do pneu, né O amortecedor não tava trabalhando Mas então é isso, rapaziada, deixa seu like aí, se inscreve no canal Vou tentar voltar ao máximo com a frequência, tá rapaziada Porque foi bem difícil mesmo essa semana, vocês me desculpem Ainda tô resolvendo várias coisas, eu vou ver o que eu vou fazer ainda em relação ao canal A frequência e tudo direitinho Mas então é nóis, rapaziada Eu já fiz mudanças no carro, várias mudanças Mas isso é um pro outro vídeo, rapaziada Já tá gravado também Então já deixa seu like aí que depois de manhã eu já posto um outro vídeo pra vocês Beleza, rapaziada? Então só vamos E uma dica Não ranking as molas do seu carro, rapaziada Nem que vocês esperem um pouquinho Pra fazer a suspensão preparada, uma suspensão top Pra não perder o conforto Porque, mano, realmente No outro dia eu fiquei só um dia com isso, né rapaziada? Eu fiquei andando o dia inteiro com o carro pra ver como que tava E dava uma merda, não custei Custei aguentar, rapaziada De tanto, de tanto bater, 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 bater Eu quero quicar tanto, rapaziada O som, o som descolou da caixa, né rapaziada? Pra quem não sabe Pra quem não sabe A minha caixa é pregada no porta-modo Por enquanto, né? Porque a gente ainda não pregou a caixa Porque ainda tão faltando os graves Então, mano De tanto o carro pular daquela altura Quebrou as cabeças do parafuso Que tava prendendo os dois Quando quebrou, rapaziada A caixa começou a pular pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Eu falei Mano, eu vou arrancar esse trem Fui lá, arranquei a caixa Arranquei os graves E ficou só uma bateria de 150A No... No suário, né rapaziada? Mesmo assim Ainda a bateria conseguia pular, rapaziada Pá, pá, pá Eu tinha que andar de primeira e de segunda E mesmo assim, rapaziada Tinha gente buzinar lá atrás Mas não tem condição de andar de jeito, né rapaziada? Fui logo lá no outro dia e já montei de novo Então, esse videozinho tá top Então, fiquem com o vídeo, mano Rapaziada, acabamos de inventar De arrancar as molas do Corsa, rapaziada Vamos ver como é que vai ficar Aqui ainda tá com mola Já arrancamos Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mano Depois aqui dentro do carro Aqui, ó Toda enferrujada Vamos ver, vai Na hora Na hora de abaixar Nossa Nossa senhora Muito Nossa, velho Ficou muito top Cê é louco, velho Não, ficou bonitinho Fala mesmo O de lá vai ficar mais baixo ainda, rapaziada Por causa que tem Eu coloquei isso aqui hoje, tá ligado? Mano, aqui também tirou, parece? Cê é louco Cata sentar de lá, rapaziada Agora vamos tirar do lado de lá Vamos ver como é que vai ficar Rapaz, será que vai pegar muito, hein? Nossa, ficou show Vamos lá, rapaziada Então vamos fazer esse processo aí Vamos ver se vai ficar mais top ainda, velho Anda arrastando agora Isso é só um teste mesmo, viu? Pra ver como que vai ficar Porque eu vou fazer ainda As minhas são preparadas Rapaziada, já levantamos aqui o carro, velho Já tá tudo no esquema A gente pôs dois macacos Pra garantir que não vai cair E olha a situação, mano Olha a situação Tanto que tá alto Cê é louco, parece que vai tombar, rapaziada Cê é louco Aí que Imagina a frente dessa altura também, rapaziada Comenta aí, mano Corsinha baixa, hein? Deus quiser, vamos progredir, mano Olha aí Então só vamos, rapaziada Meu pai e minha mãe ainda não sabem disso E quando ele chegar Eu vou pôr a câmera gravando Pra você, pra mim, né? Pegar a reação deles Vocês verem, velho Meu pai, eu acho que ele não importa tanto Mas agora minha mãe vai falar Até na minha cabeça Até mesmo Mas, velho Foda-se É bola pra frente Vamos pôr esse carro pra arrastar Rapaziada Acabamos de arrancar a mola Olha aí, ó Molinha Ô, molinha fia Que Deus me livre Foi junto com o prato dessa vez Olha o tomo aí, ó Olha lá, rapaziada Agora é só montar o amortecedor Colocar o parafusinho ali Acabou Vamos ver o que isso vai ficar, né, rapaziada Vamos ver se vai ficar bom, mano Você é louco Rapaziada, tô aí mais um dia, velho Já andei demais com esse carro desse jeito Eu já não dou conta mais, não, rapaziada Deus me livre Olha aí que já tá É socada ainda Eu tive pouquinhos de libra na rota traseira Porque senão não dava conta também, não É, rapaziada O trem tá feio, viu, mano Só vamos, velho Rapaziada, como eu havia falado pra vocês Eu fiz isso só como um teste mesmo E Deus me livre Eu nunca mais faço isso na minha vida Ficou bonito, mas, ó Ó Nossa Puta que pariu Eu não tô aguentando mais, mano Andar desse jeito Rapaziada do céu A gente tem que andar Segunda De primeira Tem que andar a 10 por hora, rapaziada Porque senão a gente não dá conta, velho Eu tô andando um pouquinho rápido Porque eu tô indo ali no meu estilo Tá ligado? Eu vou gravar lá também Vou fazer algumas modificações no carro também, né Ele vai acabar me ajudando nisso, tá ligado? Rapaziada do céu Deus me livre Esse maulinho tem que ir atrás ainda Tá ligado? Daquele modelo Então, velho Partiu pra lá Um carro socado, velho Tá bonito, mas tá Já tá pegando no Paralama Tá ligado? Eu realmente Desacreditei Porque acabou não pegando tanto Tá ligado? Como eu havia esperado Ó, rapaziada Eu vou passar aqui Que é cheio de lombada aqui O trem é fudido aqui, mano Fica vendo, velho Aqui Nossa senhora da pererica Só barulhira, mano Só barulhira, velho Não dou conta não, rapaziada Você tá louco Você tá louco Isso aqui não é pra mim, não, velho Andar sem bola não é pra mim, rapaziada Você é louco Vou fazer um trem mais Com parado Um trem mais fino, mano Só vamos agora, mano Tá chovendo bastante, tá ligado? Tá chovendo bastante, rapaziada Eu gosto desse clima, tá ligado? Eu acho melhor pra trabalhar Fazer algumas outras coisas, tá ligado? Deu uma atrasadinha nos vídeos, rapaziada Porque não deu pra me gravar Mas agora só vamos, né, velho Rapaziada, pra quem vai me perguntar Nos quebra-mola Ele tá pegando Tá arrastando Mas não chega a ficar preso Porque, oxe A gente já tá abusando pra mim Que merda é essa? Só vamos, velho Nossa Nossa senhora, velho Os caras que andam atrás de mim, velho Coitado Tem que ter paciência Nossa senhora Rapaziada do céu Você é louco, velho Só vamos, né, mano Ai, puta que pariu Tô achando que vou acabar arrebentando esse carro aqui, velho Você é louco, mano Agora só vamos descer pra lá Que a gente ganha mais, né, velho Desce um pouquinho rápido aqui Tô andando bem rápido, na real, velho Passando febromola aqui, ó Pra vocês verem Vai pegar um pouco Eu acho, né Ó Pegou um pouquinho Mas Mas eu não tô pegando tanto, rapaziada Pela questão que da frente Ainda tá nos original, né Tá alto ainda Mas se eu baixasse a frente Eu tava lascado, velho Lascado Tá dando pra andar tranquilo Socado Tranquilo que eu falo assim Na questão de não agarrar nos lugares, né Mas olha aqui Esse aqui vai pegar, mano Pegou Aquele da frente também vai pegar Certeza, rapaziada Não recomendo ninguém a fazer isso Juro por Deus Ó Nossa senhora, velho Agora só vamos lá pro meu tio Vou gravar outro vídeo lá pra vocês E Só vamos, rapaziada Finalizar aqui com vocês Porque aqui eu tô lascado nessa rua, velho Essa rua aqui É muita imperfeição, velho Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like, mano Que vai me apoiar bastante Beleza, rapaziada Outro vídeo já vai sair depois de amanhã Então é nóis, mano É tos Já deixa o seu like Se inscreve no canal Se você é novo, beleza, mano Que tá me ajudando bastante Vai ter vários conteúdos aí pra frente Beleza, rapaziada Então é nóis É tos Falou